Opa, estamos no ar com mais um primeiro Impacto Interior, agora pontualmente 11 horas. Bom dia pra todo mundo aqui, bom dia com muita alegria, com muita disposição pra levar a notícia de bandeja até a sua casa, até o seu trabalho, onde quer que você esteja, tá bom? Desde a criancinha até o vovô e a vovó, tá todo mundo ligado aqui no SBT Interior, estamos chegando nessa quarta-feira, 31 de janeiro. E com a certeza que a notícia chega primeiro aqui comigo, o homem da Ripa Vermelha, junto com a equipe mais competente do Jornalismo Regional, direto de São José do Rio Preto, cobrindo uma região grande, são 202 municípios, regiões de Araçatuba, Presidente Prudente, Rio Preto, e você sempre ligado com a gente, vamos abrir a janela da felicidade, deixar sair energia positiva, porque ela volta em dobro pra você, tá bom? Este é o primeiro Impacto Interior. Nós vamos trazer hoje, aqui no programa, informações atualizadas sobre uma emboscada, atenção você que está acompanhando aqui o primeiro Impacto, informações atualizadas sobre uma emboscada ocorrida no bairro Eldorado. Eu tenho as imagens aí pra mostrar pra vocês. Olha só, imagens do circuito de segurança, circuito de segurança, que mostra duas pessoas sendo mortas a tiros. Elas teriam descido do carro de aplicativo, olha só o momento que chegam duas pessoas, elas estavam atrás de uma árvore. São imagens impressionantes, você vê o clarão aí dos tiros sendo disparados. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes a respeito dessas mortes, pelo que a gente tem de informações até agora. Um adolescente e a outra vítima ainda não teria sido identificada. Bairro Eldorado, crime aqui em São José do Rio Preto, duas mortes, dois assassinatos. Daqui a pouquinho todos os detalhes pra vocês que estão acompanhando a gente. Esse é o primeiro Impacto Interior. A partir de agora, nossa equipe, os caçadores de notícias, correm atrás da informação. A gente vai sempre juntinho com você, tá bom? Vamos trazer um outro assunto agora, já pra gente sair com a notícia no ar, que é isso que você quer? Em Arassatuba, uma mulher, ao avisar um homem que ele teria perdido a carteira, acabou caindo num golpe. Vamos acionar agora a nossa equipe de reportagem. Joca Maluli vai contar essa história pra gente. Olha só, a pessoa, Joca, tentando ajudar a outra e acaba caindo num golpe. Conte tudo pra gente, Joca. Bom dia. Bom dia, Sandro. Pois é, né, quando a gente pensa que fazer o bem vai gerar pra gente bons frutos, nesse caso, essa mulher aí se deu muito mal. Porque ela estava andando ali na Praça Rui Barbosa, em Arassatuba, quando ela viu um outro homem deixar cair a carteira. E ela, na boa fé, foi lá avisar pra ele que ele havia perdido a carteira. Quando ela avisou pra esse homem, ele ficou muito alegre, agradeceu ela e tudo mais. E um outro sujeito, aparentemente amigo desse homem, veio até ela demonstrando alegria pelo gesto dela. Afinal de contas, a gente tá acostumado a ver as pessoas mais egoístas. Então, no caso, essa mulher viu ali a carteira cair e quis avisar pro dono que havia perdido. E aí, o que parecia algo muito bonito é porque os dois queriam recompensá-la. Olha, muito obrigado pelo seu gesto, a gente quer te dar um presente. A gente faz questão de te recompensar pelo bom gesto e levar essa mulher pra um outro local. Só que chegando nesse outro local, eles disseram pra mulher que onde eles iriam entrar pra pegar o presente pra essa senhora era um local que não poderia entrar com a bolsa. Então, um deles ficaria com a bolsa e ela entraria pra retirar a gratificação, o presente, por ter feito esse gesto bonito de boa fé. Ou seja, no fim das contas, ela caiu num grande golpe porque eles levaram a bolsa da mulher embora, com o celular dentro, 3 mil reais, tinha cartão de crédito, cartão de débito e os suspeitos ainda não foram identificados. Isso aconteceu no centro de Aracatuba, primeiro ali na Praça Rua Barbosa e depois ali na Rua Bernardino de Campos, próximo a uma empresa relacionada à saúde. A polícia já está com a posse das imagens do circuito de segurança e vai agora investigar pra ver se identificam os autores. Mas o que chama a atenção é que esse não é o primeiro caso desse golpe. Pelo contrário, eu estou aqui com o delegado doutor Getúlio Nardi, estava me falando, doutor, esse golpe então é um golpe antigo? Sim, é um golpe inclusive clássico, né? As pessoas se combinam ali, duas pessoas, perde uma bolsa, perde uma carteira e depois eles querem recompensar essa pessoa falando pra que ela vá em determinado local buscar um brinde, um presente ou mesmo sacar dinheiro. Olha, mas como garantia? Ou ali você não pode entrar com bolsa, deixa aqui comigo, eu seguro. A pessoa vai na boa fé, né? E acaba sendo vítima desse golpe. Assim como outras, né? Golpe de bilhete premiado, quer dizer, todas as vezes que te oferecerem uma vantagem grande, né? Desconfie. Aquele velho ditado popular, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então você sempre tem que desconfiar. E as vítimas normalmente são escolhidas em fila de banco. A pessoa fica ali na fila do banco, fica perto de caixa eletrônica. Na hora que a pessoa faz um saque volumoso de dinheiro, eles já a identificam como uma possível vítima, né? Principalmente se for idoso, aí eles vão atrás dessa pessoa e acabam aplicando esse tipo de golpe. Então todas as vezes que for oferecida uma vantagem, ficar, desconfiar, jamais deixar sua bolsa, sua carteira na mão de estranho. Infelizmente, né? Muita gente ainda de boa fé acaba caindo nesse tipo de golpe. E como o doutor disse, Sandro, quando a esmola é grande é bom o santo desconfiar. Porque hoje em dia ninguém tá dando mole por aí e dificilmente as pessoas estão com esse bom coração aí no caso dos suspeitos, né? Desses bandidos. Por isso vale a pena a gente frisar sempre. Jamais deixar um pertence seu contra a pessoa. A mesma coisa quando chega algum tipo de link no seu celular ou no seu e-mail dizendo que você ganhou alguma coisa. Ou alguma ligação pras pessoas confirmarem algum código de segurança que chegou no celular ou no WhatsApp. Então é muito importante. Eu vejo isso todo dia, né? A gente tem aí quem tem familiares, às vezes mais velhos. Olha, eu recebi uma mensagem no meu celular. Olha, a pessoa falou que eu vou ganhar um benefício assim, assado. Por isso que é muito importante as pessoas prestarem atenção. Esse caso aconteceu em Arastatuba, como o doutor Getúlio Nardo falou, não é o primeiro, provavelmente não será o último. Mas quem tá nos assistindo, fiquem atentos. Porque quando a esmola é grande, o santo desconfia, né, Sandro? É, não que é lógico que a pessoa não vai querer o bem dos demais, né? Se de repente notou na rua, caiu uma carteira, falou, ó, caiu a carteira. Mas já sai correndo porque você não sabe se é golpe ou não, né? É difícil, não tá escrito na testa, né? Ó, eu sou golpista, né? E infelizmente você acha que nunca vai cair, mas pode cair. Outro dia, Joca, a gente mostrou a prisão de um entregador que ia lá falando pra pessoa, ó, você ganhou um kit de chocolates, só que você tem que pagar o frete. Toma aqui, ó, a maquininha. E aí passava o cartão da pessoa e acabava dando um problema muito grande pra pessoa. Então o golpe tá por tudo quanto é lado. Hoje em dia, a gente não sabe quando ele vai chegar até a gente. Então, cuidado, é um alerta. Muito obrigado, Joca. Parabéns aí à polícia pela orientação. É importante a gente ficar atento. Olha, um grave acidente ontem que matou uma criança, chocou toda a nossa região. Ela estava no carro com os pais, que acabou sendo prensado por um rodotrem, um caminhão maior. A Joyce Cremonesi está ao vivo no local deste acidente que poderia ter sido evitado. E a gente vai falar o porquê ao longo da participação da Joyce. Ela traz todos os detalhes pra gente. Infelizmente, quando a gente ficou sabendo, a gente que tem filho pequeno, que pega estradas assim, a gente fica muito preocupado e chocado com um caso como esse. Não é, Joyce? Bom dia. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que acompanha a gente. É isso mesmo, né? E o que chama a atenção, Sandro, é que assim, esse trecho ainda está aí com esse pare e siga. E o que a gente nota é que os motoristas realmente, eles não tomam o cuidado necessário. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre o acidente em si, como que foi essa dinâmica, né, Sandro? A gente vê ali as placas, né, porque logo ali na frente, olha lá, os veículos já estão parando. Tem aí esse pare e siga por conta de obras aqui na pista, quilômetro 114 da BR-153. Esse é o sentido Ubarana-José Bonifácio. Então, estava essa fila, né, um pouco mais pra cá. A gente vê aqui até restos, né, os destroços aqui dos veículos que foram envolvidos nesse acidente. E então, lá na frente tinha um caminhão-tanque parado e dois veículos atrás. Quando, então, esse caminhão, que é conhecido aí como um rodotrem, ele tinha em cima mais ou menos dois containers, né, que tem aí um tamanho mais ou menos de 30 metros. E ele seguia, então, aqui pela rodovia. E o que tudo indica, Sandro, ele não viu os pedidos de parada, de redução da velocidade aqui, por exemplo, pra 60 quilômetros por hora, por conta dessas obras. E então, ele acabou batendo aí na traseira destes dois veículos, prensando praticamente esses dois veículos nesse caminhão-tanque que estava vazio. Em um dos veículos tinha duas pessoas que ficaram feridas e foram encaminhadas pra Santa Casa de José Bonifácio. E no outro veículo, um casal com uma criança de 7 anos, que infelizmente não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo no local. E o casal também foi encaminhado aí para atendimento médico. Então, assim, Sandro, aliás, o casal ficou preso aí nas ferragens por pelo menos uma hora e meia. Um acidente extremamente grave. E o que a gente chama a atenção são os cuidados que os motoristas precisam ter ao passar por esses pares. Siga aí nas rodovias aqui da nossa região. Muitas rodovias estão em reforma, né? O pessoal fazendo esse trabalho. Então, o pessoal precisa ficar muito atento. Ontem, a nossa equipe esteve aqui no local e nós conversamos com um policial rodoviário que passou as informações, algumas orientações do que o motorista precisa ficar atento ao se deparar aí com essa situação do par e siga. Vamos ver. Pra quem trafega pelas rodovias, né? Pra quem tá em movimento, sempre observar as placas de trânsito, né? Tem placa de obras, tem bandeirinha. Você já reduz a velocidade ali pra 60 km por hora, 40, 50, na velocidade que a placa tá indicando. Tem placa de obras, presta atenção, reduz a velocidade e olha sempre pra frente porque pode ter um bloqueio de rodovia à frente. E pra quem está parado no bloqueio, você parou o seu veículo ali no bloqueio sob a pista de rolamento de uma rodovia, entendeu? Fica sempre de olho no retrovisor, entendeu? Na frente já tá tudo parado. Fica com os olhos voltados pro retrovisor, liga o pisca-alerta, aperta o pedal de freio pra que o freio fique piscando ali até que comece a formar uma fila atrás de você. Você viu que formou uma fila ali de 3, 4, 5, 6, 7 veículos, entendeu? Aí você desliga o pisca-alerta e fica esperando a sua hora de seguir. Mas manter distância, né, desse veículo que tá parado e fazer tudo isso que eu disse. Tentar usar o sistema de iluminação do seu veículo a seu favor. Pra que mostre, pra quem tá vindo atrás, às vezes com uma velocidade um pouco maior, que tá tendo um bloqueio ali, entendeu? Pra que evite essa colisão. Não querendo dizer que quem tá parado na fila cause o acidente. Lógico, o acidente é a culpa de quem bate atrás. Mas é uma regra de segurança, é uma regra de direção defensiva que a gente, com os anos de rodovia, entendeu? Trabalhando nas BRs do Brasil inteiro, a gente foi aprendendo esse tipo de dica aí que a gente vê que dá resultado. Olha, que triste um caso como esse. É algo que deixa a gente chocado, mesmo sem conhecer a família ou as famigas, né, porque são duas e nesse caso, né, a família, o casal que tava aí com o filho, acabou vivendo essa tragédia. Aliás, a gente tá em busca de informações do estado de saúde, das vítimas, né, mas a gente não teve os nomes, né, não teve a identificação. E por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, os hospitais não passam mais informações, né, sobre o estado de saúde delas. O que a gente torce é pra que elas se recuperem, realmente é algo triste, lamentável. Uma criança de sete anos, gente, quando eu passo pelo Paris Siga, aqui na Círculo de Chateaubriand, tem direto. Até a semana passada, tava tendo. Eu não sei o que aconteceu agora, finalzinho do mês, voltou a pista ser liberada. Eu acho que terminou, né, terminou a obra, pelo menos por agora. Mas é algo triste, porque não é o primeiro acidente, né, não é o primeiro caso envolvendo aí mortes em Paris Siga, não é, Joyce? É isso mesmo, Sandro. A gente contando ali na redação, pelo menos três, num espaço aí dos últimos meses, do final do ano pra cá. Teve um outro, inclusive, na BR-153, já no trecho lá em Onda Verde, um homem de 34 anos morreu carbonizado, né, ele também estava parado nesse Paris Siga, e veio também um caminhão atrás, bateu, ele acabou batendo numa caminhonete que estava na frente, e aí o veículo dele pegou fogo, e ele também acabou perdendo a vida numa situação como essa. E uma coisa que a gente gostaria de ressaltar aqui, Sandro, é que assim, eu e o Silvio, a gente tá aqui há mais ou menos uns 10 minutos, e o que a gente notou é que existem as placas, né, ali, 60 km por hora, mas muitos veículos passam aqui numa velocidade altíssima, acima, com certeza, desses 60 km por hora. Então, assim, se ele precisa parar logo ali, né, por conta desse Paris Siga, que eu já vi, né, se for um caminhão carregado, não dá tempo. Então, assim, isso é uma questão de consciência também, né, Sandro, dos motoristas. Sim, é algo que tinha que ocorrer, é consciência, é responsabilidade de todos nós, de todos os condutores de veículos, só que no caso dos caminhões, que são veículos mais pesados, né, se eles não seguirem essa orientação, pode causar um acidente grave como esse, que terminou com a morte de uma criança, e nesse caso é ainda mais grave, é que o motorista teria confessado, né, Joyce, você tem essa informação, de que ele teria dormido apenas duas horas, teria rodado a noite inteira, até as quatro horas da manhã, teria dormido das quatro às seis horas da manhã, portanto, não tem nem marca de freada, né, ô, Joyce, do caminhão, aí? Não, não, não tem, Sandro, nenhuma marca de freada, né, e não tem desculpa, né, porque pelo menos, sei lá, uns dois, três quilômetros, já começam as placas pedindo para reduzir a velocidade, porque tem obras na pista, então, assim, ele não foi avisado uma, nem duas, foram várias vezes, até chegar até aqui, culminar aí nesse acidente terrível, né, tirando a vida, né, de uma criança de apenas sete anos de idade. Aí, ó, a gente vê esse caminhão, por exemplo, né, uma velocidade alta, se tiver que parar ali na frente, está carregado, já viu. É, tem que colocar radar, porque tem muita gente que fala, ah, radar, é a indústria da multa, mas nesse caso, olha só, se tivesse uma fiscalização mais efetiva, consciência, primeiro, por parte dos condutores, né, esse motorista que rodou a noite inteira aí, não dormiu nada, né, deve ter dormido ao volante, e acabou tirando a vida de uma criança de apenas sete anos, então, são recursos que podem evitar mortes, como a gente está vendo aí. Aliás, a gente vai continuar debatendo esse tema, eu falei agora que a obra tinha parado, em qual pista, Carla? Eu estava, inclusive, te perguntando aqui, qual pista? Nassi-Chateaubriand? Nassi-... Aliás, já teve uma morte ali, como foi relatado, hoje cedo eu passei por lá, não estava tendo esse sistema parecido, até a semana passada estava, só se voltou agora. Agora, esse daí, essa obra, na BR-153, ainda continua, né, então é preciso consciência por parte dos motoristas, gente, vamos respeitar a sinalização, vamos respeitar a velocidade, respeitar a vida, porque senão, infelizmente, quantos outros casos a gente vai ter que trazer? A gente cobra a sinalização adequada, pessoas orientando, não é verdade? Tem que ter sinalizadores, eu sempre vejo pessoas ali com a bandeirinha, orientando num trajeto, se está colocando aí a alguns metros e não está dando certo, tem que ir mais lá para trás, o que a gente não pode é ver casos como esse. Joyce, muito obrigado pelas informações, viu? Então, daqui a pouquinho, ela retorna aqui com mais detalhes a respeito, né, de outros casos ocorridos aqui na nossa região. Você que está aí acompanhando a gente, pode mandar a sua mensagem, a partir de agora, através do nosso WhatsApp. Vamos lá, então, participe junto com a gente, 17981278656, participe, mandando vídeos flagrantes, a sua participação através do WhatsApp é muito importante. Sandro, tem um problema aqui perto de casa, eu queria mostrar para vocês, narre, coloque o celular deitadinho, filma ali, narrando qual é o bairro, a cidade, e manda aqui para a gente, que a gente coloca ao vivo aqui, tá bom? E se quiser mandar mensagem também, fotos da sua família, pode participar. Em instantes, aqui no primeiro Impacto Interior, moradores do bairro Eldorado, em Rio Preto, reclamam de bueiros entupidos, é mais um caso para o repórter do povo, daqui a pouquinho a gente volta com esse caso, tá bom? 11 horas 19 minutos, até já. Estamos de volta, 11 horas 21 minutos, muito obrigado por você estar com a gente, aqui no primeiro Impacto Interior, a gente está de olho na notícia, onde quer que ela esteja, e você sempre junto com a gente, daqui a pouquinho a gente vai falar, sobre duas pessoas que foram mortas, numa emboscada em São José do Rio Preto, Joyce Cremonesi. É isso mesmo, Sandro, o crime ocorreu, quando as vítimas estavam descendo, de um carro de aplicativo, no bairro Santo Antônio, aqui em São José do Rio Preto, já já a gente traz todos os detalhes. Ok, muito obrigado, inclusive se tiver as imagens aí, Luizinho, pode colocar para a gente, as imagens dessa emboscada, que a gente recebeu agora há pouco, nossa equipe de apuração, nossa equipe aqui é competente, buscando as imagens, trazendo para vocês, olha só, que coisa absurda, que violência gente, os dois jovens, desceram de um carro de aplicativo, e acabaram sendo mortos, por dois atiradores, que saíram de trás da árvore, e ali o carro segue em disparada. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer todos os detalhes, só confirmando, é o bairro Santo Antônio, aqui em São José do Rio Preto. Tá bom? Você que está ligado com a gente, permaneça aqui, no primeiro Impacto Interior, agora 11 horas, 23 minutos. Uma telespectadora do primeiro Impacto Interior, entrou em contato com a nossa equipe, inclusive que estava fazendo uma reportagem, ela pediu, vocês não querem mostrar, uma situação que a gente está vivendo aqui, eu quero reclamar, e a nossa equipe trouxe essa pauta, para o repórter do povo, situação dos bueiros na rua, em que ela mora. Claro que o repórter do povo, vai entrar em ação. Doutor Tedeschi, está lá, acompanhando esse caso, é grave aí? Como é que está o caso, doutor? Bom dia. Bom dia, Sandro, bom dia, você que está no SBT, o caso é grave, realmente. A Aline Ribeiro, entrou em contato, e a situação de um bueiro, Sandro, um bueiro entupido, e como você pode observar, está um dia de sol, está um dia ensolarado aqui, um dia de sol, um dia bonito, e está aqui o bueiro, totalmente entupido, com água, com risco de dengue, e eu vou falar com a Aline, que é a pessoa, que fez a reclamação. Aline Ribeiro, tudo bem? Ah, tem até o sapo morto aqui, Aline, isso tem incomodado muito, como é que é essa situação? Ah, tem incomodado bastante, porque eu como tenho criança pequena, entra sapo, entra escorpião, entra grilo, entra, está entrando tudo, qualquer tipo de bicho, dentro da minha casa, como moro sozinha. E essa bebezinha ali daqui? Tem dois anos. Mora com você? Mora comigo, e esse tempo atrás, eu de madrugada, como de costume de levantar, eu levantei, e simplesmente tinha um escorpião, na porta do meu banheiro. A minha sorte, que fui eu que achei, porque se fosse ela, ela tinha pegado na mão. E há quanto tempo, Aline, esse bueiro está aqui, é só esse bueiro, ou os outros bueiros também? Não, é a rua inteira, se você subir lá para cima, estão tudo entupidos. E é um pior que o outro. Então, veja bem, e não é só a Aline que reclama, não, eu estou aqui com a outra moradora, a Célia Regina. Célia Regina, é uma situação desconfortante, já reclamou da prefeitura, há quanto tempo está isso aqui? Ah, já vai fazer quase dois anos, que a gente mora aqui nessa casa, entendeu? Até gato morto, já achei aqui, varrendo a calçada aí. Agora, tem uma outra senhora que eu vou pedir para acompanhar, Dona Lindomira, como é o nome da senhora? Linduíno, Dona Linduíno, a gente pode observar que nós estamos muito perto do córrego, onde teria que correr essa água, né? Isso. E aí a água fica parada aqui. Não desce, não desce, a água fica assim direto, toda a vida foi assim. E isso é a rua Buritama todinha, Dona Linduíno? Ali na esquina de cima está até esbarrancando o bueiro. O bueiro. É. Então, Sandro, veja bem que é uma situação difícil, exatamente por conta do risco de dengue, risco de bicho e o bueiro sujo. Qual que é a explicativa disso aqui, senhor João? Já recramei várias vezes, um ano que eu moro aqui. Um ano que o senhor mora aqui? E nunca eles vieram. Nunca a prefeitura veio aqui para cuidar disso? Fui na secretaria várias vezes. E eles não vêm. E o que eles falam para o senhor? Ah, tem muito serviço, que não dá tempo de vir aqui. Ah, então, Sandro, a explicação da prefeitura é que tem muito serviço e que não dá para vir aqui. Mas é uma situação que a gente está constatando, gravíssima, ainda mais uma cidade que bate recordes aí no caso de dengue e precisa realmente o município, a prefeitura, tomar providência, Sandro. até porque a sorte que eles estão aí na subida, porque se eles estivessem na rua baixa, numa chuva mais acentuada, com um nível de chuva mais elevado, daria aí uma enchente, né? A água, a sorte deles que aí passa reto, mas tem que estar funcionando o bueiro. A gente entende que a cidade é grande, tem muito serviço aí para as equipes da prefeitura, mas esses moradores têm o mesmo direito dos demais, pagam os seus impostos também, então tem que disponibilizar uma equipe para ir lá, para fazer a limpeza. Aliás, eu acho que aqui tem uma equipe disponibilizada somente para isso, para efetuar a limpeza. Em outras oportunidades, eu já vi outros bueiros entupidos também. Aí a passagem, é numa esquina, provavelmente vem folhas, lixos aí de cima, e acaba parando tudo. Tem que ir lá e desentupir, até para melhorar o escoamento aí da água, da chuva, não pode estar nessas condições, principalmente como o doutor disse, questão de dengue, outros bichos, escorpião, isso daí é um problema sério. Então a gente vai ficar aguardando, não é só um bueiro, né doutor? Tem outros bueiros, dá um endereço aí. Não, veja, sim. Dá um endereço para o pessoal que está assistindo lá na prefeitura, já ia aí. Então vamos lá, Sandro, o endereço, o bairro Eldorado, um bairro de classe média, um bairro bacana, fica na rua Buritama, esquina com a Valentim Gentil. E o caso é em Rio Preto, é rua Buritama, esquina com a Valentim Gentil, mas o caso é em Rio Preto, aqui no Eldorado. E é a rua Buritama todinha, tem cinco, seis bueiros, da mesma situação para cima. Não dá para mostrar por conta do tempo, que é curto. dos dois lados da rua, inclusive dos dois lados da rua, Sandro. Tá certo. Muito bem observado por você aí, a necessidade de uma cidade que quer combater as pragas, quer combater a dengue, a solução desse bueiro é medida que se impõe, Sandro. Com certeza. Cada um fazendo o seu, o município tem que promover a limpeza, a gente pede para todos os moradores para que não joguem lixo nas ruas. Muitas vezes a pessoa que está dentro do carro, joga alguma coisa, vai parar no bueiro. Aí depois tem chuva forte, tem enchente também. Isso daí é um problema sério. Ontem a gente estava falando, inclusive, disso lá em Araçatuba, o pessoal que joga lixo aí na pia, na descarga, também gera consequências. Nesse caso aí, bueiro tem que ser desentupido, atenção equipe da prefeitura. Vamos lá. Rua Buritama, aqui no Eldorado, em São José do Rio Preto, é o repórter do povo. Tomara que nas próximas horas, nos próximos dias, o pessoal já promova a limpeza. E você de casa, quer aí a ajuda do repórter do povo? 17-981-27-8656. Mande agora mesmo a sua reclamação aqui em Rio Preto ou em qualquer cidade da nossa área de cobertura. A gente manda um repórter para aí. Muito obrigado, doutor Tedeschi. Um abraço aí para todos os moradores que se disponibilizaram aí para reclamar, porque aqui a gente dá voz aí à população. Muito bem, vamos lá. Vamos seguindo com o primeiro impacto interior. O morador em situação de rua teria sido espancado no terminal urbano de Rio Preto. Segundo o que consta no boletim de ocorrência, ele teria tido um desentendimento alguns dias atrás com um dos seguranças. No dia do fato, o morador foi até o local para beber a água e três funcionários do terminal teriam agredido ele. A vítima até teria, desculpe falar isso, mas tem que falar, ele teria até defecado nas calças por conta das agressões duras. Nós procuramos a prefeitura de Rio Preto, que é responsável pelo terminal, e não tivemos retorno. A gente vai continuar acompanhando essa situação, viu? Bom, você mandou mensagem para a gente através do WhatsApp? Então vamos lá, tem mensagem. O Marcos, de Presidente Wenceslau. Bom dia, Sandro Pires. Estamos ligados aqui no Primeiro Impacto Interior. Esse seu programa é um show. Está aqui com o mamoeiro lotado, vai virar produtor rural aí, o Marcos. Próxima. Marina, de Guararapes. Bom dia, Sandro Pires. Não perca o seu programa. Manda um abraço para nós. Essa é a minha filha, Bianca, com a Pandora. Maravilha. Quem mais? Devanir, de Adamantina. Sandro, você é especial. Obrigado, meu amigo. Quem te deu a vida, destruiu a... Hã? Quem te deu a vida, destruiu a forma. E não fez outro igual. Quem me dera, ó. É Deus. É Deus no comando. E a verdade nas palavras, buscando sabedoria. Vamos lá. Muito obrigado pelo elogio aí. Fiquei até sem graça. Estou vermelho? Estou vermelho, Renatão? Estou sem graça. Roberto, de Piqueirobi. Manda um alô para mim. Beto Borracheiro. Valeu, Roberto. Quem mais está com a gente? Vamos mostrar mais gente aí. Letícia, manda um beijo para a minha filha, Yasmin, que está completando 16 anos hoje. Estamos ligados aqui no SBT. Bom dia a todos. Valeu. Yasmin, parabéns. 16 anos. Você lembra, Renatão? Quando você fez 16 anos? Rapaz, eu nem... A foto era preta e branca na minha época. Valeu. Parabéns, viu, Yasmin? E você que está ligadinho aqui comigo, vem cá, vem cá, porque eu tenho um recado muito especial para você. Você sabia que o dinheiro do IPTU é um dos principais recursos para melhorar nossa cidade? Os boletos do IPTU 2024 já estão disponíveis no site da Prefeitura pelo Arassatuba Digital. Basta clicar em IPTU na página inicial, selecionar para empresas ou para o cidadão e digitar o código do imóvel. Pronto. Se você tem pagamentos em atraso, clique no botão Atualizar Guias IPTU. Aí estão os boletos dos anos anteriores com os valores atualizados. Até fevereiro, o carnê também será entregue na sua casa. A parcela única com 10% de desconto pode ser paga até o dia 20 de abril ou dividida em três vezes nos meses de março, abril e maio, com o mesmo desconto. O imposto pode ser pago também em até 10 parcelas mensais, com valor mínimo de R$ 67,00 por parcela, a partir de 20 de março. Aproveite os descontos e colabore com o nosso município. Arassatuba, uma nova cidade todo dia! Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial. É rapidinho, prometo para você, 11 horas e 33 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses dois homens que foram mortos ontem à noite na zona norte de São José do Rio Preto. A suspeita é de que eles tenham sido vítimas de uma emboscada. Polícia apura esse caso, tenta aí localizar os atiradores e a motivação. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Estamos de volta com o primeiro Impacto do Interior. Vem, 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 vem junto comigo, porque eu sei o caminho, te levo lá, tá bom? Atrás da informação, estamos todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas. Agora, 11h36, dois homens foram mortos ontem à noite na zona norte de São José do Rio Preto. A suspeita é de que eles tenham sido vítimas de uma emboscada. A Joyce Cremonese está ao vivo com a gente aqui na janela da notícia e traz informações a respeito desse caso. Joyce, é com você. Sandro, segundo as informações aí do boletim de ocorrência, uma jovem de 19 anos fez aí uma solicitação de uma corrida de um motorista de aplicativo para o Tiago Abreu da Rocha, de 17 anos, e um outro homem que não foi ainda identificado. Então, os dois entraram no veículo e seguiram, então, para este endereço, né, que fica ali no bairro Santo Antônio, próximo de Santo Antônio, próximo ali ao Jardim Planalto, e aí, então, chegando no local, assim, quando eles desceram do veículo, dois homens, então, começaram a disparar contra o Tiago e esta outra vítima que não foi identificada. Nas imagens, né, do circuito de segurança, a gente vê, então, um momento em que esses dois homens, eles passam, né, numa outra câmera, a gente vê eles chegando ao local e depois, então, no momento que o veículo para, eles começam a disparar, a gente vê que o Tiago, ele sai do veículo, meio que parece que tenta correr ali, mas ele não consegue, é alvejado por um destes homens e o outro, então, do outro lado do veículo, atinge a outra vítima. O motorista de aplicativo assustado, né, saiu e a outra vítima que ficou ali dentro do veículo, ele, então, levou para o hospital de base para tentar socorrer, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia agora, então, vai investigar aí a circunstância, né, Sandro? Essa outra pessoa que fez a solicitação, de repente, dessa corrida, se ela tem algum envolvimento, se ela tem alguma informação que pode ajudar aí nessa questão, né, do porquê, né, essa emboscada, vamos dizer assim, para essas duas pessoas ali no bairro Santo Antônio e São José do Rio Preto. É, é muito estranho, realmente, até porque se as pessoas estavam seguindo o carro, é uma coisa, mas pelo que traz informações da polícia, os dois estavam atrás de uma árvore, ou seja, sabiam, né, que o carro ia parar ali e com quem, né, e quem estava ali dentro do carro. Ô, Joyce, o motorista de aplicativo já foi ouvido, porque é testemunha-chave aí também, né, estava lá, e ele chegou a ser ferido ou não? O alvo realmente eram os outros dois? Tem essa informação? Tem sim, Sandro, ele não foi ferido, o que reforça, né, a questão que o alvo mesmo eram as duas vítimas que, de fato, né, foram ali alvejadas, né, a gente vê que até tinham duas pessoas, parece meio que dividiram, né, eu vou em um, você vai em outro, né, e o motorista, então, do aplicativo, ele foi ouvido, não foi atingido, ele conseguiu, inclusive, tentar socorrer, né, aí uma das vítimas. Entendi. Olha, é, realmente, as imagens são impressionantes, né, eles indo atrás das duas vítimas ali, ó, momento, você vê no clarão aí, mostram os dois atiradores e uma vítima saindo primeiro e a outra que já tinha sido alvejada, né, e ali o motorista do aplicativo que saiu do local, porque imagina o desespero do motorista, né, tá trabalhando ali e, de repente, levando dois passageiros e se vê no meio desta situação. Aí ele saiu, provavelmente, deu a volta no quarteirão e voltou. Bom, a gente vai ficar acompanhando o trabalho de investigação da polícia, até agora não tem nenhuma informação, né, dos atiradores, mas é lógico que a família vai ser ouvida, essa pessoa aí que pediu, né, fez a solicitação da viagem, né, porque tem que ter a identificação da pessoa, vai ser ouvida, provavelmente. Quando tiver qualquer detalhe, Joyce, você pode posicionar a gente aqui no estúdio, tá bom? A gente continua acompanhando. Aliás, nos últimos tempos, né, aqui em São José do Rio Preto, que tá tendo de morte, de casos como esses, né, de ataques, principalmente a jovens. Muitas vezes, alguma desavença, algum acerto, né, a gente continua acompanhando. Obrigado, Joyce, pelas informações. Ainda hoje, aqui no Primeiro Impacto Interior, 7 em cada 10 brasileiros tomam remédios sem autorização dos médicos, sem orientação médica, né? Você faz isso aí de casa? Senhor, senhora. Ah, Sandra, é difícil. Não, eu já conheço. Qual é o remédio que eu tomo? Então, alguém me indicou, cuidado, hein? Cuidado, porque há riscos e a prática é muito frequente. 7 em cada 10 brasileiros fazem isso. Daqui a pouquinho a gente vai alertar a população sobre isso, tá bom? Agora um recado pra você. Atenção, dica boa. A nossa janela comercial com dicas especiais. Começa amanhã a maior liquidação de calçados do Brasil, na Jom Rovi. Confira! Começa amanhã. Liquidação Jom Rovi. Um bicho na goiaba do concorrente. Fines Adidas, Olímpicos, Pullman e Fila. Por R$199,00 e R$149,90. Mizuno e Nike, compre um e ganhe outro. Sandálias e tamancos Mississippi, Beira Rio, Zax, Giovana Dias e Marina Carvalho. R$69,00 e R$39,90. Ferracine, Pegada, Democrata, JP. Por R$129,90. Olha, essa concorrência vai ficar se descabelando, meu amigo. Não tem pra ninguém. E não para por aí. Roda aí. Começa amanhã. Liquidação Jom Rovi. Um bicho na goiaba do concorrente. 10 mil pares de tênis unisex, dois pares por R$99,90. E tênis Via Marte e Ramarim R$129,90. Sandálias BBC, Visano, Ramarim, Via Marte da Cota. R$129,89 e R$129,89 e vários modelos, compre um e ganhe outro. Clean, Kid, Botinho, Molequinha e Mini Pé por R$69,39,90. Viu só? Tem pra todos os gostos, todos os tipos de pés da criança. Até o vovô é a vovó. O jovem, o pessoal que faz caminhada, pratica uma bike aí, tem o calçado ideal pra você. Pra você que é advogado, pra você que vai na igreja. Você viu que é calçado pra todo mundo. Então não perca com o menor preço. E olha, os endereços de telefones estão passando aí na sua tela. Você viu desde o início aqui que eu tava falando. Então corra pra Jo Rovi mais próxima e aproveite vencer Jo Rovi. Vamos lá. E a gente vai seguindo com o primeiro Impacto Interior. Você que sempre tá ligado com a gente. Tô nessa aqui, na 2 ou na 4, na 5, na 6. Em qualquer câmera eu tô junto com você porque eu quero mostrar as mensagens suas. Você que tá participando, mandando sugestão de reportagem também. Mandando vídeo, flagrante, reclamação, denúncia. Pode participar, mas também mensagem daqui pro apresentador. Adriano de Valparaíso. Minha mãe preparando o rango e acompanhando o seu programa. Abraço. Cadê a mamãe preparando o rango? Ah, a TV tá ligada. É o que importa. Tá certo. Tô sentindo o cheiro aqui, hein, Adriano? Dá uma mamãe preparando aí o rango. Tá bom, hein? Tá gostoso. Vamos lá, pra próxima. Rafael, não perca o seu programa. Eu e minha filha almoçando. Manda beijo pra nós. A gente não perde o programa. Que maravilha. Bom almoço pra você, Rafael. E pra filha. Grazi Duarte, de Aracatuba. Sandro, eu e minha mãe. Minha rainha. Amo muito ela. Parabéns. Felicidades. Muita saúde e paz pra família. Viu, Grazi? Quem mais tá com a gente? Lucimara, de Américo de Campos. Moro em Américo de Campos, na fazenda Togni. Estamos vendo você de Votuporanga, na Santa Casa. Manda um beijo pro Cauã, que está internado. Cauã, um beijo no seu coração. Boa recuperação. Tudo de bom, papai do céu. Te abençoe. Tá? Obrigado aí a toda a família. Maravilha. Rose, de Ubarana. Bom dia, Sandro Pires. Eu e meu esposo estamos assistindo ao primeiro impacto. Estão ligadinhos aqui. Que sossega, hein? Pernona pra cima. Que maravilha. E sempre ligadinhos aqui no SBT Interior. Maravilha. Tamo junto, hein? Aliás, falou ali do hospital em Votuporanga. A pessoa tá assistindo a gente. Um abraço a todos que estão aí nos hospitais. Além dos profissionais, médicos, enfermeiros, atendentes. Pessoal que cuida da limpeza, da alimentação, dos pacientes. Muito obrigado de coração também. Todos os pacientes e acompanhantes, tá bom? Vem junto com a gente. 11 horas 45 minutos. Daqui a pouco, nós vamos falar do IPVA. Que, se não for pago, pode dar uma dor de cabeça. É isso mesmo, Larissa Cruz. É isso mesmo. É que a dívida pode ser protestada em cartório, Sandro. Mas daqui a pouco eu trago as orientações pra evitar isso. E pra pessoal saber o que faz caso aconteça. Tá certo. Muito obrigado, Larissa. Daqui a pouquinho, a gente volta com esse assunto. E muito mais, tá bom? Não sai daí. 11 horas 48 minutos. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior no ar aqui pelo SBT Interior. Muito obrigado pela sua audiência, juntinho com a gente, todos os dias. Olha, começo de ano é sempre aqui um monte de contas, hein, pra pagar. Meu Deus do céu. Quando tem dinheiro, até quem tem dinheiro pra pagar todas, acaba se confundindo. De repente pode até esquecer, mas muita gente, a gente sabe que não tem dinheiro pra pagar todas as contas. Então, fique escolhendo. E você sabia que se você esquecer de pagar o IPVA ou não tiver dinheiro, essa dívida pode ser protestada em cartório? Em Rio Preto são mais de 147 mil dívidas. Por isso, a Larissa Cruz está aqui com a gente e vai falar sobre isso. Você está num cartório de protestos, é isso, Larissa? Exatamente, Sandro. Bom dia, viu, pra você. Bom dia pra quem nos acompanha. Olha, eu estou aqui justamente pra trazer essas orientações. Porque, apesar de, desde 2012, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo enviar aí os nomes dos devedores aos cartórios, muita gente não sabe. Ou então, só fica sabendo o que está ali com o nome, o famoso nome sujo, né? Quando vai fazer alguma compra ou alguma empresa investiga ali o CPF. Então, muitas vezes, pode ser por conta do IPVA e a pessoa aí nem está sabendo o que está acontecendo. Então, pra explicar o que fazer, né? E como resolver esse problema, eu estou aqui com o Tácio. Ele é tabelhão substituto e vai explicar pra gente um pouquinho de como o pessoal pode resolver, né? Tácio, bom dia pra você. O que, vamos pra começar, pro pessoal entender o que que implica ter aí essa dívida protestada. Bom dia. É, é o que acontece. Com esse protesto, ele acaba tendo o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Isso fazendo com que dificulta compras, fazendo com que fique, conforme você mesmo falou, com o nome sujo. E acaba restringindo muitas ações pra que ele consiga fazer, principalmente no comércio da cidade, no comércio do Estado, no comércio do Brasil. Ali, além, né, de ter aquele problema, aquele medo da apreensão do veículo, também fica restrito a compras. Até a realizar ali o sonho, né? Comprar uma casa, comprar um novo carro. Exatamente. E isso aí é uma coisa que a pessoa fala, pô, tô com o nome protestado. E não sabe que é uma coisa muito simples de regularizar, né? Lógico, com pagamento. Mas hoje a gente consegue ter uma plataforma na Central, de protesto do Estado, que é uma consulta grátis. A pessoa acessa o site, consulta, sem custo nenhum, né? E ela consegue saber aonde tá o protesto. E lá mesmo ela consegue fazer toda a regularização. Nossa, e qual que é esse site, então? Porque a pessoa tem ali o protesto, ou acha, ah, eu não paguei, nossa, esqueci de pagar a conta. Será que meu nome tá ali, né? Essa dívida foi protestada? Onde ele entra pra saber, pra fazer essa consulta? E nesse mesmo site ele tem a possibilidade de pagar essa dívida, né? Como que funciona? É muito simples. Ele consegue no site www.protestosp.com.br. Lá ele consegue dois procedimentos. Primeiro, se ele não regularizou o IPVA, ele vai acessar esse site, fazer a consulta como eu expliquei. Lá vai aparecer se ele tem o protesto. Lá ele consegue pagar o IPVA e as custas. Ou seja, dentro de cinco dias úteis ele já tá com o nome regularizado. E aí, quando regulariza o nome, tem ainda cinco anos pra tirar esse nome do protesto? Como que funciona isso? O que acontece? Em cinco anos, o nome possivelmente fica nos órgãos de proteção ao crédito. Mas o protesto ainda continua. Vamos supor a pessoa que tem um protesto aí sete anos. Pra gente tirar uma certidão de dez anos pra vender um imóvel, o protesto ainda vai constar ainda. Por isso que às vezes, em cinco anos que as pessoas acham, ele sai o nome dos órgãos de proteção ao crédito. Mas o protesto ainda continua válido. Se caso a pessoa tenha pago aí o IPVA fora ali do prazo, mas pagou certinho ali o seu boleto, mas não sabia que o nome tinha, que tava com protesto. O que ela precisa fazer pra cancelar esse protesto? É também nesse site? Exatamente, no mesmo site. E é muito simples. Essas custas, inclusive, ele pode parcelar. Ele acessa esse site, lá vai ter as condições de pagamento pelo site, não precisa nem vir ao quartório e lá ele já sai regularizado. Então, o pessoal pode, já tá pago tudo certinho o IPVA, mas ainda vai ter ali as custas que pode ser parcelado. Exatamente. Pode fazer tanto pelo site, que é um processo mais tranquilo, não precisa nem vir ao quartório, ou até mesmo, se lá tá constando, se quiser pode comparecer ao quartório que a gente explica o procedimento. Mas lá, como eu já falei, acessa o site, lá vai aparecer, vai aparecer até a possibilidade de quitação, já tá tudo regularizado só pra regularizar essa parte dos custos e lá mesmo ele já faz todo o procedimento. Certo, Tássio, muito obrigada, viu, pelas orientações. Então, Sandro, o pessoal de casa aqui, agora lembrou aí, a gente falando, lembrou que tá com alguma continha ali do IPVA ou tem alguma coisa que pode tá aí, foi pra protesto e já dá uma entradinha nesse site, vê o que que é, já regulariza se tiver a possibilidade. Pra começar aí 2023, tranquilos, conseguindo comprar aí com crédito, né, Sandro? Ah, com certeza, acertar as contas, né, quem tem dinheiro, porque não tá fácil conseguir dinheiro. Pelo que a gente viu aí, o tanto de dívida, né, que tá protestada com relação ao IPVA aí, meu Deus do céu, olha, é de anos, né, tem gente que já há alguns anos deixou de pagar e vem se arrastando, vira uma bola de neve, tem que ir buscar a solução mesmo, né. Muito obrigado, Larissa, pelas informações ao vivo aqui no SBT com o primeiro Impacto Interior. Arassatuba e Rio Preto foram as duas cidades que mais registraram acidentes com animais peçonhentos no ano passado. O Lucas Piccolo, tá ao vivo aqui com a gente, vai falar sobre esse caso. Bom dia, Lucas! Bom dia, Sandro Pires, bom dia a todos ligados no primeiro Impacto Interior. As informações são do governo do estado de São Paulo. Em 2023, o nosso estado registrou 70.800 acidentes envolvendo os animais peçonhentos e foram registrados também 23 óbitos. E os dois municípios que mais tiveram casos confirmados foram justamente Arassatuba, com 7.340 casos confirmados, e São José do Rio Preto, em segundo lugar, com 6.753 casos. Esse corte no ano de 2023, mas em 2024 os casos também não param de acontecer, Sandro. De acordo com a divisão de zoonoses do Centro de Vigilância Epidemiológica, até o dia 16 de janeiro de 2024, já foram registrados 472 casos envolvendo animais peçonhentos no estado de São Paulo. E claro que o governo, então, do nosso estado segue passando as orientações para como prevenir esses acidentes. Então, as pessoas que trabalham em área rural, trabalham com algum tipo de jardinagem, sempre usem calçados fechados, usem luvas também, para evitar o contato com esses animais peçonhentos aí em zonas rurais. O pessoal que está nos acompanhando em casa também, sempre fique muito atento na hora de trocar de roupa, atento também, claro, nos calçados, mais em shorts, camisetas, calças, porque esses animais peçonhentos gostam de se esconder em peças de roupa. E claro que também evitar entulhos em casa, porque esses animais também gostam de se esconder em materiais de construção, Sandro. E principalmente nesse período agora, de calor intenso, eles gostam de ficar amoitados lá e saem de uma forma terrível aí, tem hábito noturno, então tem que tomar muito cuidado realmente. Agora, Lucas, o governo lançou uma nova ferramenta, é isso? Para ajudar a população, para encontrar pontos de atendimento às vítimas, é isso? É isso mesmo, Sandro, é um site na internet, inclusive o link desse site está passando aqui embaixo, para o pessoal de casa anotar, é um pouco complexo, então dá para anotar e acessar ali pela internet. Quando a pessoa entra nesse link, Sandro, já vai dar de cara ali com todos os municípios, com o mapa do estado de São Paulo. E aí a pessoa, claro, consegue dar zoom, localizar o município onde ela mora, e nesse site, então, eles mostram os postos de atendimento onde essa pessoa consegue tomar o soro, caso ela receba uma picada de um animal peçonhento. Muita gente acredita que por ter convênio em algum hospital particular, pessoa sofrendo essa picada, ela tem que ir no hospital particular, mas não é assim que funciona. São postos específicos que fornecem esses soros, né? Então a pessoa acessa ali esse site, ali ela tem informação sobre o endereço, o telefone fixo, o número do local onde ela consegue acesso a esse soro, caso ela passe por esse caso, de se acidentar envolvendo animais peçonhentos. É, principalmente quem tem criança em casa, e essa preocupação, estava vendo o site, que o Lucas falou agora, com os pontos de atendimento no estado, são vários, né? Mas é importante você pesquisar isso daí antes de acontecer qualquer coisa, né? Porque eu conheço, infelizmente, vítimas que a criança foi picada e a pessoa buscou um posto de atendimento aqui, não era, foi para outro, chegou no terceiro, onde tinha o antídoto aí, né? O soro antiscorpiônico, e aí, infelizmente, a criancinha faleceu, não resistiu. As crianças são as maiores vítimas desse tipo de bicho, desse ataque. Então, já entra lá na curiosidade, veja qual é o ponto mais próximo e cabe aos municípios também orientarem os seus moradores, né? Ó, o posto mais próximo de atendimento é tal cidade, o que fazer em caso de acidentes como esse, né? Não só, porque na hora do vamos ver, a pessoa não vai entrar em site, ficar pesquisando ali. Então, faça isso. Anteriormente, cabe aos municípios esta orientação, porque não é em todos os lugares que tem. Bom, só reforçando, então, o site que está aqui na tela, eu agradeço ao Lucas. Olha só, tira uma foto, porque é complicado, mas, ó, eu vou falar para você. C-I-E-V-S ponto saúde.sp.gov.br barra soro. Tá bom? Entre no site aí, anotou? Falei tranquilo aqui para você anotar, tira foto, entre lá na curiosidade e ajuda a gente a divulgar, porque esse tipo de acidente é terrível. Obrigado, Lucas, pelas informações. Você que está aí acompanhando a gente. Vamos com as mensagens do povo de casa? Vamos lá. Paulo! Paulinho do Espeto! E o meu filho, o Marco Antônio, o filho dele, o Marco Antônio. Olha só a cara do pai, hein, mano? Ô, Paulinho, Paulinho do Espeto lá de Olímpia, um abraço, meu amigo. Tudo de bom? Vou passar lá com o meu espetinho. Vanderlin, bom dia, Sandro Pires. Sou de Penápolis. Olha só, Penápolis também está junto com a gente. Que maravilha! Vamos lá, quem mais está com a gente? Nisse Costa. Dona Cleusa, 87 anos, não perde seu programa. Sandro, olha só, olhos fixados aqui na TV. Ô, Dona Cleusa, que Deus abençoe a senhora. Fique aqui, é um prazer enorme ter o público com mais experiência, o público da melhor idade com a gente. Américo Del Ângelo, de Rio Preto. Bom dia, Sandro, grato, pois começaram a limpar a praça do Dom Lafayette. A gente mostrou essa praça aqui, ô, Carla? Hã? A gente mostrou? Dom Lafayette. Mas está resolvendo, está resolvendo. É isso que importa, é que eu não lembro, são muitos casos aqui. Mas valeu, Américo, estamos juntos aí, tá bom? Andréia de Aracatuba, aqui na casa onde moro, no bairro Ilda, está um problema sério, um descaso total. Fica água parada e fedendo, ajuda aí, por favor. Dando ripada no órgão responsável, Ilda Mandarino, é isso? O bairro lá em Aracatuba, se eu não me engano, é esse bairro. Ó, nós vamos atrás. Manda foto, filma aí pra gente, Andréia. Filma aí, já manda um videozinho. A gente coloca aqui, né? Já antecipa o caminho, já cobra as autoridades. Tem mais, daqui a pouquinho, tem mais mensagens, tá bom? Meio dia, um minuto, em instantes, sete. Em cada dez brasileiros tomam remédio sem orientação médica. A automedicação é um comportamento perigoso e pode comprometer a saúde. Não sai daí. De volta com o primeiro Impacto Interior, agora meio-dia, três minutos, meio de quatro. O reloginho vai virando e a gente vai levando a notícia de bandeja pra você. Eu sou o garçom da informação. Obrigado de coração por você permanecer aqui com a gente. Sete em cada dez brasileiros tomam remédios sem orientação médica. A automedicação é um comportamento perigoso e pode comprometer a saúde. Por isso, nós vamos falar com o Joca Maluli, né? Volta a falar com a gente. Precisa tomar cuidado, né? Ô, Joca, que é um risco. Tem gente que fala, ah, eu fui indicado por uma parente que tomou, deu certo pra ela, eu vou tomar também, mas cada corpo é um corpo, né? Os médicos são profissionais que estudam bastante, os farmacêuticos, pra saber orientar ali, né? Porque, de repente, eu costumava ouvir de um amigo meu, o remédio é remédio até uma certa dose. Após isso, ele passa a ser um veneno, né, Joca? Exatamente isso. Por isso que tem todo um controle, né? Tanto na compra, quanto na venda, na hora da prescrição. É importante que o médico faça a prescrição do remédio correto, pra que as pessoas se curem, né? E não, entre aspas, se matem. Segundo um dado do Conselho Federal de Medicina, Sandro, 77% dos brasileiros tem o hábito de fazer automedicação, né? De, por conta própria, ir na farmácia, comprar um remédio e acabar tomando. E muita gente tem em casa, farmacinha ali, aquele kit primeiros socorros, com uma variedade de remédios pra dores, pra dor de estômago, pra febre e tal, e acabam se medicando. E são vários os riscos, né? Muitas vezes as pessoas acabam ingerindo medicamento que já tá vencido, podem confundir ali um medicamento com outro, podem tá mascarando, né, uma doença. Então é um assunto muito sério, afinal de contas a gente tá falando de saúde, por isso estou aqui com o doutor Rafael Rezende, que vai falar pra gente sobre os riscos, doutor. Quais são os riscos, né, potenciais pras pessoas que têm esse hábito da automedicação? Olha, a automedicação, ela acaba que vai sobrecarregar o nosso organismo de uma forma às vezes desnecessária. Pacientes que têm algumas certas patologias, que têm alguns medicamentos que realmente sobrecarregam órgãos específicos. A gente tá cansado de ver medir paciente que faz uso de anti-inflamatórios, opióides, às vezes desnecessariamente, porque querem ser resolutivos na melhora do quadro deles, mas acabam sobrecarregando fígado, rim, e assim a gente acaba tendo um pouquinho de sobrecarga do organismo, gerando mais facilidade de patologias, né. E nessa época que a gente tá vendo muito casos de dengue, né, a dengue tem alguns sintomas ali, como dor no corpo, dor de cabeça. Qual o risco pra esses pacientes da automedicação? É um risco ainda maior, não? Olha, na dengue especificamente, e aí talvez entre naquele fato da gente ter falado sobre a venda fácil, né, as prescrições, hoje os pacientes, eles querem ser resolutivos, igual eu falei. Então, na dengue especificamente, fazer uso de anti-inflamatórios, medicamentos à base de AS, né, que são as aspirinas e tudo mais, mas acaba que sobrecarrega muito a parte hepática. A dengue já é uma patologia que tem uma metabolização hepática ali, então, no fígado, né. Então, esses tipos de medicamento, eles fazem com que a gente tenha uma facilidade maior de gerar certos quadros. Então, vão piorar os sintomas e aumenta a possibilidade de a gente ter dengue hemorrágico. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar bastante de olho. Por isso que é muito importante, né, sempre que um paciente, né, uma pessoa não estiver se sentindo bem, procurar orientação médica, procurar unidade de saúde mais próxima da sua casa, ir até um médico de confiança, para que, às vezes, é realmente alguma coisa simples, que uma medicação ali vai controlar a dor e vai resolver. Mas, às vezes, pode ser algo mais grave, ou uma doença que está ali mascarada, né, que está escondida, e que só com a avaliação de uma pessoa que estudou, como o doutor Rafael, que passou ali seis anos só para se graduar na medicina, fora tantos outros anos nas especializações, na residência, assim como os farmacêuticos, os enfermeiros, enfim, todos os profissionais da saúde que estão preparados para fazer as avaliações em caso de alguma dor ou de alguma doença, né, Sano? Por isso que a gente traz esse assunto aqui no Primeiro Impacto, porque é muito comum, o brasileiro tem esse hábito, né. Bom, meu pai, por exemplo, ele tem sempre uma farmacinha ali no carro dele, ele costuma tomar uma medicação e tal, e a gente acaba aprendendo, né, ou a mãe fala, olha, para isso toma tal remédio que resolve e tal, e é uma prática que não é muito adequada, por isso a gente traz esse alerta aqui para os nossos telespectadores que, precisando, procura orientação médica sempre. É, outra coisa até que você até poderia perguntar para o doutor, tem muita gente que compra o medicamento até prescrito pelo médico e deixa aguardado, né, Ah, sobrou alguns comprimidos lá, aí ou então caixa, né, comprou além do que foi determinado e, de repente, a pessoa não se atenta ao vencimento, quer dizer, além da automedicação posterior, a pessoa acaba tomando um medicamento até vencido, né, isso daí também tem que ter um cuidado redobrado com relação a isso, né, Joca? Com certeza. É, doutor, o Sandro está no estúdio perguntando sobre a atenção com relação à data de validade. É muito comum as pessoas que estocam medicamento em casa, né, na hora de tomar não conferir. Qual que é o risco de fazer uma medicação, de ingerir uma medicação já fora do prazo de validade? Olha, depende muito do remédio, mas a maioria deles é meio que a gente vai perder a valia da medicação. Então, a função que ele deveria exercer no organismo, ele vai parar de exercer. Só que o nome, na verdade, é droga. Então, do mesmo jeito que ela pode fazer bem, ela vai fazer mal. A gente sempre levar esse estigma no nosso pensamento. Qual o risco de uma intoxicação devido a uma ingestão indevida de uma medicação? Com certeza, com certeza. Tem alguns medicamentos que eles, às vezes, impregnam mais no nosso organismo e, às vezes, por tomar mais, a gente acaba que tem uma facilidade de ter essa intoxicação. Tanto é que é um dos fatores que o paciente, às vezes, tenta suicídio, é tomando medicação por esse tipo de efeito. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Sandra, essas são as informações do doutor Rafael aqui para os nossos telespectadores. Sempre, temos que ter muito cuidado com a saúde, principalmente na hora de ingerir um remédio, que, como você disse, é uma droga. Se bem administrada, cura. Se mal administrada, pode até matar, né? Tá ok. Muito obrigado, Joca, pelas informações. A gente vai seguindo porque a notícia pede passagem e a gente abre espaço. O foragido da Justiça foi preso ontem pela polícia rodoviária em São José do Rio Preto. Foi durante uma fiscalização de rotina em uma alça de acesso da rodovia Washington Luiz. Os policiais estavam fazendo vistoria em um ônibus quando suspeitaram da atitude de um passageiro. momento em que foi pedido o documento desse homem de 31 anos. O suspeito apresentou um RG falso e os policiais perceberam na hora. Questionado, ele contou que era foragido do sistema prisional. O homem foi algemado, atenção, hein? Foi algemado e levado aí de volta ao sistema penitenciário. Ô, meu Deus do céu, hein? Olha, parabéns aos policiais aí, né? Que deram sorte, uma pescaria, né? Muito obrigado em nome da sociedade. O homem foi levado para a central de flagrantes. Agora um recado para você. Você sabia que o dinheiro do IPTU é um dos principais recursos para melhorar nossa cidade? Os boletos do IPTU 2024 já estão disponíveis no site da Prefeitura pelo Araçatuba Digital. Basta clicar em IPTU na página inicial, selecionar para empresas ou para o cidadão e digitar o código do imóvel. Pronto. Se você tem pagamentos em atraso, clique no botão atualizar guias IPTU. Aí estão os boletos dos anos anteriores com os valores atualizados. Até fevereiro, o carnê também será entregue na sua casa. A parcela única com 10% de desconto pode ser paga até o dia 20 de abril ou dividida em três vezes nos meses de março, abril e maio com o mesmo desconto. O imposto pode ser pago também em até 10 parcelas mensais com valor mínimo de R$ 67,00 por parcela a partir de 20 de março. Aproveite os descontos e colabore com o nosso município. Araçatuba, uma nova cidade todo dia! Muito bem, vamos seguindo. Você sabe que você pode assistir a gente aqui através do SBT Interior, Primeiro Impacto. Tem logo mais à noite com o Rodolfo, o SBT Interior. E você também pode acessar as notícias no nosso portal, sbtinterior.com. Vamos lá, vamos dar uma espiada aqui, o que está acontecendo aqui. Clientes de carro de aplicativo morrem baleados em emboscada em Rio Preto. Você tem aquele vídeo que eu mostrei agora há pouco. Tem outra notícia falando também sobre a criança de apenas 7 anos que morreu num acidente na BR-153, depois do carro onde ela estava ser atingido por um caminhão que não parou no par e siga da rodovia. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre isso aqui no estúdio, tá bom? Ministério da Saúde aguarda a tradução da bula para começar vacinação contra a dengue. Lembrando que a nossa região aqui, as cidades ficaram de fora nesse primeiro momento do primeiro lote da vacinação da dengue. Tem muitas outras notícias, é só você entrar. Opa, gostei dessa. O que foi? É Mega Sena? Tem Mega Sena também? Quanto que é? Quando vai ser o sorteio da Mega Sena? Deixa eu avisar para o povão aqui e me coloca no bolão. Amanhã é R$ 67,83 milhões. Ah, esse daí a Carla tem na carteira, tem no cartão, está lá no banco. Ó, tem Mega Sena em prêmio milionário. Se você ganhar, não esquece da gente, não. Tem muitas outras notícias, entre lá, sbtinterior.com. Pessoal competente pegando notícias de tudo quanto é parte do mundo e até fora do mundo tem notícia lá. Agora meio-dia, 14 minutos. Já, já aqui no primeiro impacto, a gente vai falar sobre o acidente na BR-153, né? Para entender um pouco mais desse assunto, tanto que o caminhoneiro que causou esse acidente, ele confessou que tinha dormido apenas duas horas. Duas horas. Estava com sono. Tanto que não tem nenhum sinal de freada. Dormiu ao volante. E uma criança de apenas sete anos acabou morrendo depois do carro ser atingido por esse caminhão. Daqui a pouquinho nós vamos entender um pouco mais da rotina dos caminhoneiros, como funcionam as regras, né? Para se ter um profissional aí na estrada, né? E nós vamos falar aqui no estúdio com o representante do sindicato da categoria. Até já! Meio-dia, 17 minutos. Muito obrigado pela sua permanência aqui no SBT Interior. Em nome de toda a nossa equipe, eu agradeço. Muito obrigado. Você que está almoçando, você que já almoçou, está no trabalho, está em casa, está aí acompanhando a gente no celular. Olha, no início do programa de hoje, nós mostramos, falamos sobre o caso, acidente grave na BR-153 ontem, já em José Bonifácio, aliás, se tiver imagens aí, pode colocar para a gente voltar nesse caso. Olha só como é que ficaram os carros. Meu Deus do céu, destruição total. Cinco pessoas estavam nesses carros, dois em um e três no outro. Infelizmente, esse com três pessoas, uma criança de apenas sete anos morreu. Nesse local na BR, está tendo obras. Que impossibilitam da estrada ficar aberta para todo mundo, porque tem que parar um lado e segue o outro. Então, essa operação se chama pare-siga. Acontece em muitas outras estradas, principalmente de pistas simples. A gente estava tendo aí na Cixateaubriand, BR-153, sempre tem também. Quando a pista é dupla, fica só uma pista liberada e a outra interditada. Mas quando a pista é simples, realmente, acaba tendo que ter essa interdição parcial. Não é a primeira morte, infelizmente, a gente já registrou, pelo menos nos últimos meses, outras duas mortes aqui na nossa região, lá perto de Olímpia. E a outra morte foi em Nova Granada, se eu não me engano. Também nas mesmas condições. Porque os carros... Onda verde, né? Onda verde. Estou confundindo com Nova Granada. Os carros vão parando, né? A pessoa lá, o funcionário da empresa que está fazendo o reparo na pista, determina, ó, esse lado vai parar e o outro vai seguir. E quando vai parando, tem a sinalização. Mas o que a gente viu é que o caminhoneiro acabou avançando, depois confessou que só dormiu duas horas, né? Das quatro às seis da manhã, né? E nos outros casos, a gente não sabe em que condições ocorreu o acidente, mas envolvendo também caminhões, né? Que acabaram prensando os carros que estavam parados, aguardando aí a liberação da pista. É algo triste, lamentável, que a gente está relatando aí para o nosso público, mas é algo que precisa de alerta, né? A gente precisa abordar esse assunto para evitar possíveis futuros acidentes. Até porque as nossas estradas, elas são bastante movimentadas com caminhões que transportam os mais diversos produtos. Por isso, nós convidamos aqui para uma conversa no estúdio, né? O representante do sindicato da categoria, o Rogério Moraes. Rogério, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. A gente, antes de tudo, a gente destaca a importância do caminhoneiro, a importância dos profissionais do transporte, valoriza essa profissão, porque sem vocês a gente realmente não teria as coisas para consumir, né? Mas é importante também a gente fazer um alerta por conta de uma vida que se perdeu e outras também. Então, a gente te chamou para esse bate-papo para saber, existem regras com relação ao descanso, né? A orientação desses profissionais? Como que funciona isso daí, hein? Bom, primeiramente, eu quero agradecer, tá? O convite. Quero também solidarizar aí com a família da criança e com mais os familiares. Existe sim, viu, Sandro? Existe sim. O caminhoneiro, o motorista que está ali no volante ali, ele é uma pessoa qualificada. Ele passa por treinamentos, tanto como direção defensiva, também como treinamento de o transporte da carga que ele está passando. Foi uma fatalidade, eu acredito nisso. Ainda a gente não sabemos da circunstância ainda. Vamos deixar as autoridades apontar o que foi feito. Mas o trabalhador, o motorista, ele é qualificado para esse tipo de profissão que ele foi deixado para ele fazer. Então, a gente fica sentido com essa ocasião. Mas, pela sua pergunta ainda, infelizmente, existe algumas empresas ainda que forçam o motorista a estar nesses cargos horários exaltisba, né? Nós que representamos o Sindicato dos Motoristas e também representa a nossa Federação dos Trabalhadores e Rodoviários Terrestres do Estado de São Paulo e no âmbito da nossa Confederação Nacional também do Transporte Terrestre e Rodoviário pelo nosso presidente Valdir de Souza Pestana. Desde 2010, eles vêm trabalhando já para que esteja uma melhor condição de trabalho para o motorista. Mas, infelizmente, existem algumas ocasiões de algumas empresas, né? Também nós temos que olhar pelos autônomos que têm uma representação própria. Mas nós, em parceria aí com tanto o Ministério Público Federal, o Ministério do Trabalho, fazemos um trabalho de conscientização, de estar abordando as empresas, vendo os horários, as cargas horários. E hoje, para o motorista estar rodando também, ele tem que ter no mínimo uma papeleta para marcar os horários dele, entendeu? Mas tem o mínimo, o máximo que ele pode rodar, o tanto que ele tem que ficar descansando? Existe um... Tem sim, Sandro. A carga horária do motorista, ela tem que ser de 8 horas, né? Diária e 44 horas semanais, com uma hora de descanso. Ele tem que rodar, tipo, 5 horas e meia, ele tem que ter uma hora de descanso. Existem algumas ocasiões que ela, aí a empresa, o empresário, ele procura o sindicato para fazer um acordo coletivo individual, que aí ele aumenta um pouco a carga horária, dependendo do que ele transporta, dependendo do local que ele vai. Então, ele precisa de ter uma carga horária a mais, mas respeitando a hora de descanso do trabalhador, tá? E depois, o trabalhador, depois desse dia trabalhado, 44 horas, ele tem que ter 24 horas de descanso e mais as 11 horas da interjornada. Então, tem que ser... Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado esse horário. Mas, infelizmente, a gente sabe, os órgãos competentes também sabem, que tem algumas empresas, né? Não posso dizer quais são, ou se são os autônomos, ou se não são, mas, infelizmente, infringe a regra. A gente sabe que a questão do frete, a gente tem mostrado isso, encarecimento dos insumos, combustível, pedágio, isso daí faz com que o ganho, né? Não só do profissional que é dono do caminhão, mas também das empresas, isso daí fica cada vez mais apertado o lucro, né? Mas é importante respeitar a vida dessas pessoas, porque a gente sabe que se a pessoa não dormir direito, ela está se prejudicando também e pode sentir sono e pode causar um acidente, não só num ambiente de par e siga, mas a gente vê tantos acidentes pelo Brasil, né? De repente, envolvendo caminhões ou qualquer outro tipo de motorista, mas o motorista profissional tem consciência disso, sabe os riscos, né? Mas, infelizmente, acabam saindo ou os empresários têm que respeitar, pode até ter punição para eles. A gente estava conversando agora há pouco na redação, tem uma pessoa, uma colega nossa que já trabalhou numa empresa que faz o monitoramento dos motoristas, olha, trafegou acima, está no horário de descansar, se não parou lá o rastreamento, tem que parar para descansar, né? Tem até os pontos que ele deve parar para descansar e tem algumas empresas que, inclusive, fazem até o exame toxicológico com frequência para evitar problemas que possam causar acidentes. é o respeito à vida, né? É a consciência de que a pessoa tem que obedecer, porque se não seguir essas regras, pode acabar se envolvendo num acidente mais grave, né? Com certeza, Sandro, com certeza, tudo que você falou aí vem a calhar. E, mais uma vez, infelizmente, alguns empresários, eles tentam forçar uma carga horária exaltíssima para o trabalhador, para esse profissional que está ali atrás do volante, né? Um pai de família também carregando a carga do Brasil aí para todo mundo. Mas nós do sindicato, nós da federação, nós da confederação, estamos trabalhando sempre... Vocês recebem denúncia? Recebemos denúncias e apuramos as denúncias, junto com os órgãos que eu acabei de te falar aí, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal do Trabalho, entendeu? Então, a gente sempre está levando, a gente sempre está debatendo, a gente sempre está fazendo brites pelo país inteiro, para você ver. A Confederação Nacional do Trabalho, do rodoviário, ela faz... É nível Brasil, representado pelo nosso presidente, Waldir de Souza Pestani. Então, a gente sempre está fazendo esse trabalho de campo, junto com esses órgãos, com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, com o Ministério do Trabalho, para conscientizar tanto os empresários, como também o profissional do volante, que ele precisa ter aquele horário de descanso e a jornada de trabalho ali no âmbito de trabalho. Tem que descansar, porque senão pode se envolver num acidente desse e depois se arrepender, né? Não adianta nada. Infelizmente, é uma família que chora e aperta de uma criança de apenas sete anos. Lembrando que os quatro outros envolvidos nesse acidente, que estavam no carro, continuam internados aqui em São José do Rio Preto. Lamentável tudo isso. Tomara que a gente tenha mais segurança nas pistas e pense sempre na sua vida. Meu amigo caminhoneiro, muito respeito pelo senhor. Tem muitas mulheres que hoje também ocupam aí uma boleia, conduzindo os veículos. Vamos respeitar a vida, vamos descansar. Empresários, responsabilidade, não vamos pensar só em dinheiro, não. Vamos pensar que pode, forçando uma pessoa a rodar mais quilômetros do que é possível, pode gerar como consequência um acidente gravíssimo como esse. Muito obrigado pela sua presença aqui. Tá bom? Uma ótima tarde. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. E olha, vamos falar agora sobre os gatos de energia, aquelas ligações clandestinas, fraudulentas. Esses furtos tiveram um crescimento de quase 50% nas regiões de Presidente Prudente e de Catanduva. Um prejuízo milionário para a concessionária. E o furto de energia elétrica, além de perigoso, é um crime. Por isso nós vamos falar com o Lucas Piccolo. Tem todos os detalhes desse assunto. E, ô Lucas, primeira pergunta. De quanto foi esse prejuízo, hein? Sandro, esse prejuízo para a concessionária que atende tanto a região de Presidente Prudente quanto de Catanduva foi de mais de 2 milhões de reais. Isso porque, claro, a região de Presidente Prudente teve um prejuízo muito grande mesmo, mas Catanduva também se enquadra em todo esse prejuízo, uma região que vem sofrendo com esses desvios de energia elétrica. Na região de Presidente Prudente, Sandro, a quantidade de energia desviada teve um aumento de 47,72% de 2022 para 2023. 224 irregularidades foram identificadas no ano passado e eram os 24 municípios atendidos por essa concessionária. Na região de Catanduva, ano passado, foram encontradas 191 irregularidades que registraram também mais de 1 milhão de prejuízo para essa concessionária na região de Catanduva e os municípios vizinhos. Nós conversamos, inclusive, Sandro, com o Renan Félix, ele que é coordenador de combate às perdas de energia, explicou um pouco mais para a gente como é que funciona para a concessionária identificar esses furtos. Vamos ouvi-lo. A Energiza conta com uma central de inteligência que faz uma varredura em todas as nossas clientes para verificar algum consumo que não esteja condizente com a realidade daquele imóvel, residência, indústria, enfim. E a partir desses alertas, a Energiza conta com equipes especializadas que fazem fiscalizações nessas unidades de maneira que identifique ou não alguma irregularidade. Então, a partir do momento que nossa equipe está no local, ela vai fazer uma fiscalização para garantir se há realmente uma fraude ou furtos de energia para que nós possamos encerrar e fazer a regularização. Tá, então as palavras do Renan Félix. Só para a gente ter uma ideia, Sandro, na prática, como é que funcionaria se não tivesse todo esse desvio, se a gente somar as duas regiões, de Presidente Prudente e também de Catanduva, toda essa energia desviada seria necessária para abastecer 13 mil famílias. Então, quem acaba sofrendo realmente é o povo. É, com certeza. Até porque esse valor que é desviado, é furtado, e é furto de energia como qualquer outro furto, não é uma vantagem, é furto sim, acaba caindo na conta das outras pessoas, de toda a comunidade, que é usuária do sistema. Porque se a operadora aí gasta um valor X para operar e para distribuir a energia, e se tem gente desviando a energia e não pagando, acaba esse custo total sendo rateado aí, sendo dividido entre as outras pessoas. Então, tem que ser combatido. Agora, é um número espantoso, realmente, aumento aí de 50%, apesar que a fiscalização também está de cima, né? Talvez até existiam aí as irregularidades, né? Mas faltava chegar até essas pessoas. Então, está chegando e está descobrindo essas ligações aí irregulares. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. Uma ótima tarde para você, tá bom? Nós temos aí mensagens, lógico. Você continua mandando através do WhatsApp, 17981278656, a sua denúncia, a sua reclamação, né? Vídeos flagrantes. A gente quer isso, gente. Se quiser participar durante o programa, pode mandar ver aí no nosso WhatsApp. E também mensagens, lógico. Enido Santos, de presidente Epitácio. Boa tarde, Sandro. Hoje completo 56 anos de vida. Manda os parabéns. Parabéns. Bora comemorar. Parabéns. Tudo de bom. Muitas felicidades. Muita saúde. Paz. Enido Santos, de Epitácio. Onde tem o cor do sol mais bonito do Brasil. Quem mais está com a gente? José Batista, de Arassatuba. Bom dia, Sandro. Primeiro impacto. Sabe uma coisa? Estou com uma dó da concorrente. Ô, José. Ô, José. Eu não queria tocar nesse assunto, mas eles estão se descabelando. Zé Carlos e Geisa, de Arassatuba. Nós viemos para mexer o doce mesmo. Aqui é jogar a pipoca na panela e não para um grãozinho. Tudo é espirrando negócio aqui. Valeu, José. Quem mais está com a gente? Money, de Rio Preto. Está aí, só no almoço, hein? Hoje é meu aniversário. Estou ligado aqui. Parabéns, Sandro. Sucesso sempre. Ô, Money. Ó. Money. Eu entendi Money. Ó quando o sujeito está precisando de grana, né, Natão? O sujeito está precisando de... Mais quebrado que arroz de terceira. É o Money, não Money. Valeu. Um abraço para você. Ou o Money. Não sei. De repente é o Money. Antônio, de Votoporanga. Sandro, eu e minha esposa não perdemos o programa seu. Estamos ligadinhos todos os dias. Valeu, Antônio. Vamos lá. Falei que eu tenho quebrado, mas eu estou feliz. Estou feliz. Ah, mais feliz. É. Ó, dinheiro não é tudo, não. É só necessário para pagar as contas, né? Denis Ball. Hoje estou junto com você. Sofri um acidente. Estou de repouso assistindo. Primeiro impacto na Caíca aqui em Rio Preto. Olha só, boa recuperação para você, Denis. Não sei como é que foi o acidente aí, mas tudo de bom para você. Estamos aqui na torcida. Francisca de Birigui. É ótimo assistir ao programa. Só é triste ver essa tragédia que aconteceu. Forças para a família. Com certeza, viu, Francisca? Só Deus para nos dar força. Meus amores na foto aqui. Olha que trio lindo. Que maravilha. Estão de terno, já pode apresentar aqui o primeiro impacto. Vamos lá, para a última mensagem do dia. Gabriel de Aracatuba. Oi, somos de Aracatuba. Não perdemos nenhum programa. Falar o que dessa família? Olha só. Olha as belezuras aqui. Vovó assistindo. A meninada ali só se divertindo. Que maravilha. Meio dia, 34 minutos. Obrigado de coração pela sua audiência. O primeiro impacto interior termina aqui. Eu volto amanhã às 11 horas da manhã.